Oi meus amados, eu vou estar aqui mostrando a vocês o resultado do nosso cabelo, como é que ficou, o meu da minha filha, foi minhas primas que fizeram, olha como está meu cabelo, elas trabalham muito bem, elas tem um salãozinho, olha o da minha filha gente, como ficou um arraso, muito lindo né, deixe seus comentários, seu like, compartilha, tchau tchau, Deus abençoe.